Música Oferecimento Embratel, sempre a melhor solução. E-Casting, a novidade em coloração da L'Oreal. O som e as imagens da Copa do Mundo que você recebe em sua casa chegam através dos satélites BrasilSat da Embratel. Sem exclusividade, todas as emissoras de rádio e televisão do Brasil que transmitem programas e jogos dos Estados Unidos estão ligadas aos satélites BrasilSat. A Embratel marca presença em todos os campos dos Estados Unidos e em todos os cantos do Brasil com a tecnologia mais avançada do mundo. Via satélite é Via Embratel, vitória do talento brasileiro. Para mim, uma bonita cor de cabelo é uma cor com brilho radiante. Eu descobri o brilho extremo com casting. Casting, a nova coloração, tom sobre tom da L'Oreal. Casting, a cor simplicidade, com sistema plicolor. Casting, a cor suavidade, sem amônia. Casting, a cor brilho com reflexos extra brilhantes que ficam por muito mais tempo. Casting, a cor que me deixa mais bonita por muito mais tempo. Casting, a nova coloração extra brilho, tom sobre tom da L'Oreal. É emocionante. Afinal, Brasil e Itália. Faltam menos de 17 horas para o jogo que consagra o futebol como a ligação mais calorosa entre todas as nações do mundo. E a festa de encerramento começa daqui a instantes. O espetáculo de abertura desta final é Três Tenores em Concert. Os aparelhos de televisão em mais de 120 países estão ligados. Mais de um bilhão de espectadores vão ver e ouvir os quatro artistas que vão fazer a maior plateia do mundo cantar e vibrar na festa dos tricampeões. Os tricampeões são Brasil e Itália. Os artistas são os tenores Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreiras. E mais o maestro Zubin Mehta. Eles são velhos conhecidos do Brasil. Estiveram cantando aqui diversas vezes, levando o público ao delírio, porque a arte que eles fazem é aquela que não desaparece. Os três gostam de futebol e dizem que são bons de bola. Mas são bons mesmo, é de música. Como nós vamos ver agora direto do Dodger Stadium de Los Angeles. Você está vendo aí as imagens ao vivo do Dodger Stadium. E daqui a pouco nós vamos ver a Orquestra Filarmônica de Los Angeles no cenário criado para esta grande festa. E está aqui conosco, ao nosso lado, o maestro Diogo Pacheco, que é o apresentador dos concertos internacionais. Ele vai comentar a parte musical desse grande espetáculo que reúne o maestro Zubin Mehta e os três tenores. Maestro, o que significa para a música e para os espetáculos de maneira geral essa proximidade que se vai ter com o Luciano Pavarotti, José Carreiras e Plaço de Domingo, tanta gente vendo uma música de ópera e uma música clássica. O que significa isso? Boa noite, Renato. Boa noite, telespectador. Eu acho que o fato mais importante deste evento é a oportunidade que se dá a mais de um bilhão de pessoas de entrar em contato com esse gênero de música. Eu acredito que uma grande parcela desse milhão de pessoas, bilhão de pessoas, nunca ouviu uma área de uma ópera de Puccini, por exemplo. E ainda mais cantada pelos maiores tenores da atualidade. Fatalmente, muitas dessas pessoas vão ser consumidores desse tipo de música depois desse concerto. E isso, para nós músicos, é muitíssimo importante. Agora, maestro, me diga, esse tipo de concerto, esse tipo de evento, além, evidentemente, de aproximar um grande público da música clássica, ele tem algum objetivo e algum resultado comercial para os músicos clássicos, de maneira geral? Ah, tem, é extraordinário, porque dá acesso ao grande público da música clássica. A música clássica, em geral, é restrita a um público pequeno, a um público dos teatros. Quer dizer, são mil pessoas, duas mil pessoas, os grandes teatros, como o Metropólito, por exemplo, quatro mil pessoas. Aqui são bilhões, é um bilhão de pessoas. E agora, maestro, nós vamos ver, vamos ouvir o início de Três Tenores em Concerto. Já vimos o maestro Zubi Meta, e aí está a plateia no Dodger Stadium de Los Angeles. Essa é a interpretação do hino americano Star Spangled Banner, que abre esse espetáculo, que é o início do fim da Copa do Mundo. O clavo virtual é um processo que escrevamos novamente. O clavo virtual é umники planilada ihn Mark II, que nunca é um álãoinko, Essa é a interpretação do que escolha 3000 Deputáculo, que é um filme de cruzamentoencista, que é um conflito, que é o fim do fim da época. O que é isso?